Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu vou falar sobre esse assunto que vocês amam, gente, de paixão aqui no canal, que é sobre GP. Hoje eu vou falar sobre boates que eu trabalhei, vou falar sobre valores, vou mostrar foto pra vocês, vou falar qual era melhor e etc, gente. Antes de começar esse vídeo, eu quero o que? Que você dê seu like, que é muito importante. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e me segue também no Instagram, gente, que eu tô em tempo real fazendo várias histórias. Eu falo que quer subir na minha vida? Vai no meu Instagram, então roda a vinheta e bora lá pro vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, meus amores, eu quero dar uma super dica pra vocês de um canal que eu tô adorando assistir, que é da Jessie Pires, tá bom, gente? Lá ela vai falar sobre assuntos de GP e da atualidade, né, porque ela trabalha com isso atualmente. E então eu sei que vocês vão amar, vou tá deixando o link aqui embaixo na descrição. Corre, se inscreve, ative o sininho que vocês não vão perder um vídeo dela, tá bom? Então, bora lá começar esse vídeo, não é mesmo que eu sei que vocês estão muito curiosas pra saber das boates que eu trabalhei. Mas assim, gente, eu nunca fiz um vídeo específico falando sobre isso, mas já contei outros vídeos também, várias vezes já puxei foto e etc. Mas eu resolvi trazer um vídeo só sobre isso, tá bom? Então, vamos lá, a primeira boate que eu trabalhei foi a Califórnia Mil, que foi até minha prima que me apresentou, ela conhecia pessoas de lá. Então, foi a primeira boate que eu entrei, assim, fiquei com vergonha na época, fiquei com vergonha, mas depois, no segundo dia, já tava toda sem vergonha, digamos assim. Então, o que que eu tenho que falar sobre essa boate? Maravilhosa, é uma boate que, digamos, parecia ser de luxo em si, é organizada, é paga direitinho, tem um patrão bom, assim, digamos assim. É porque eu sempre fui, assim, a gente não se entendia, porque eu sempre fui porra doida, né, gente? Eu não obedecia regras de entrar no horário, eu voltava da rua já embrasada, só queria dormir, às vezes, não foi mais no final isso. Eu simplesmente, gente, pagava de louca, às vezes eu não ia trabalhar, e quem mora na boate, né, como vocês sabem ou não, você tem que estar no horário certo no trabalho. Agora, se você mora fora, você pode chegar a 10, 11, enfim, só ir trabalhar tá ótimo. Então, assim, era um cara bacana, mas a gente não se entendia. Legal. O que que eu acho dessa boate? Maravilhosa, gente, eu vou estar mostrando foto aqui, ó, essa, essa lá, que é a parte do bar, né, gente, é a parte do bar que eu mais amava, né, porque só entornava a bichinha aqui, né, gente? Isso aqui tem, eu não sei, eu colo, você não tem, eu só, mas enfim, a parte do bar, a parte onde a gente faz show, tem a parte também que é do esfumante, ó, vou estar deixando tudo aqui do lado pra vocês verem a foto, que eu tive que pesquisar no Google, não é mesmo? Também tem a parte da danceteria, que tem vários banquinhos assim, ó, também tem a parte lá dentro que tem os quartos, que é mais pra lá, a gente, é tudo organizado. Um hotel, porque tem um hotelzinho do lado dessa boate, que é da boate, tá, um hotelzinho não é pra outras pessoas, é só pras pessoas que trabalham na boate e vão usar lá, é melhor que você, né? E, nossa, um hotel organizado, limpo, tem camisinha, tem brinquedinho, apesar que brinquedinho é uma pessoa que leva, né, mas tinha lá, caso você não levasse e quisesse usar, meu filho, eu acho que teria que limpar, misturar e botar na água sanitária 30 mil vezes, porque tem homens, né, que adoravam uma coisinha grande, né, abusava, foi normal. É fetiche, não é mesmo? Então, e lá tinha um quarto que tinha banheira, eu acho que era o quarto mais luxuoso que tinha lá, nossa, maravilhoso. Gente, eu amei trabalhar lá, o valor de lá, na minha época, 5 anos atrás, tá, meu povo? É, se eu não me engano, era 1 hora, 180, meia hora, 120. Aí, lógico que diminui 30 reais, aí fica 150 pra menina e fica 80 pra menina da meia hora, entendeu? Então, ainda é um valor bacana, porque eu já consegui tirar até 12 mil reais nessa boate, então essa boate, tem dias que enchia muito. Acho que o dia que eu mais trabalhava era segunda, sexta e sábado, os outros dias era bem fraco em si, mas assim, se você focasse segunda, sexta e sábado, meu filho, você fazia um monte de dinheiro. A segunda boate que eu trabalhei foi a Las Vegas, também foi uma ótima boate, meu povo. Ela era um pouco diferente da boate Califórnia, a boate Califórnia, ela só trabalhava de noite na minha época, e essa do Las Vegas, não, ela trabalhava de dia e de noite. Apesar que você que escolhia, se trabalhava de dia, se quisesse fazer dinheiro de dia, se você não quisesse fazer, não fazia, só trabalhava de noite. E ela também era um lugar muito bacana, tinha parte de, tipo, um barzinho, tinha parte das mesas, assim, fora, vou botar aqui pra foto pra vocês, ó, tinha as mesas fora. Tinha a parte de dentro, que eu não conseguia achar no Google, mas enfim, tinha a parte dos fumantes lá, era muito, muito grande. Também uma coisa que eu gostava muito de lá, que amava de paixão, era a piscina, porque lá tinha piscina, né, pra gente tomar banho, pro cliente quisesse, como é que fala, alugar lá o espaço, pras meninas ficarem e tal, pras meninas se juntarem, não é mesmo? Tinha isso também, então era muito parte de churrasqueira, foi ótimo, tipo, tinha churrasqueira também, pra fazer churrasco, enfim, o cliente se voltava lá. E eu percebi que a diferença entre as duas era mais isso mesmo, né, ter piscina e o espaço ser muito maior. E tem só as partes que, como é que fala, dos quartos das meninas, eu achava bem simples, bem simples mesmo, bem zoadinho, né, na época, não sei, hoje em dia. Mas em compensação, filha, dá pra tirar uma bela granola lá também, tá, meu povo? O valor de lá, eu não lembro se era 150, 200 reais, gente, realmente eu não me lembro. Eu fiquei uns 4 meses trabalhando lá, porque eu também fui expulsa de lá, querendo bater em outras meninas. Gente, eu sou uma pessoa muito agressiva, ah, sei lá, gente, a pessoa me incomodar, eu já quero bater, tá vendo? Por isso que eu não fico no lugar nenhum, ninguém me aguenta, meu povo. Ai, mas o que também é o patrão de lá era muito bacana, aquele lá conseguia ser bem melhor do que o meu primeiro, tá? Ele era muito gente boa, conversava com a gente, mas também mexeu no calo dele, filha, tchau, tchau e benção e goodbye, tá? Tá nem aí, tá nem te ligando. E também, gente, ele tinha um filho lindo de sué, gente, acho que a menina toda queria ficar com esse menino, porque ele era lindo mesmo, filha, não sei hoje em dia, mas ele era... Então essa foi a segunda boate que eu trabalhei. A terceira boate, depois de eu ter sido expulsa dessa, né, eu fui pra Casa Verde, que também é em Campo Grande, eu não sei se eu falei aí o lugar, a Califórnia de Icaria Sica, um pouquinho depois da Campo Grande, se não me engano, e tinha, depois, um pouquinho depois da Las Vegas, tinha a Casa Verde. A Casa Verde eu não tenho foto, não achei foto no Google, mas era uma casa bem inferior, tá? Tanto em valores, tanto em si, porque era só praticamente um barzinho, né? Um barzinho, aí tinha menina, tinha um negócio pra jogar sinuca e tal, mas não era grande coisa não, tá, meu povo? Era um lugar que você conseguia tirar bastante dinheiro, mas é assim, né, lá era valor bem abaixo, não sei se era 100 reais, 120 reais, uma hora, então era um pouquinho valor bem abaixo, então você tinha que trabalhar muito. Então por ser baixo, lá enchia bastante, eu não vou negar, mas assim, tu ralava que nem a condenada. Mas assim, é de escolha eu conseguir trabalhar lá por um bom tempo. Por um bom tempo não, mentira, eu acho que eu trabalhei lá dois meses, e aí depois eu voltei pra Califórnia, porque a gente não vale nada, porque eu era dessas, tá, gente? Também trabalhei lá em casa. Casa, o que seria casa, Maísa? Casa seria casa normal, sabe? Uma pessoa que alugou uma casa, que tem vários quartos, e contrata meninas, né? Que eu, nossa, eu pro meu patrão lá era muito gente boa também, eu adorava, gente. Então, acho que foi um dos melhores patrões desse da casa. E a gente se encontrou na rua, tá? Tipo, como eu andava muito piriguete, ele falou, Nossa, eu te achei bonita, você não quer trabalhar? Ele nem sabia que eu trabalhava com isso ou não, né? Mas tudo bem. Só jogou, eu já trabalhava mesmo e fui. Nisso, lá também era um preço, tipo, acessível, né? Pra pessoas, assim, homens da região, digamos assim. E, mas dava pra tirar uma graninha extra. Portanto, que eu trabalhava de noite no Califórnia, e trabalhava de dia nessa casa. Eu não tinha vida, né? A pessoa queria ficar rica, realmente. Aí gastava todo dinheiro em droga. Mas, enfim, voltando ao assunto. Lá também foi bacana trabalhar com esses meninos muito legais. Hoje em dia eu ainda tenho no Facebook. Então, acho que eu, assim, pessoas que eu focava mais pra fazer amizade lá dentro, né? Porque amizade, amizade. Eu só tive, eu acho que, duas ou três no máximo, né? Em lugares assim. Mas, deu pra levar até hoje em dia. A gente se fala ainda normalmente, tá? Ninguém mais da minha época está trabalhando com o GP, né? Eu acho que todo mundo tomou vergonha na casa. Tô brincando, gente. Mas, enfim, essa também foi uma casa que eu trabalhei. E também tem o foto acompanhante. Foto acompanhante, pra quem não sabe, não é casa nem nada. É site. Gente, eu acho que muitos de vocês já, quem é GP, já trabalhou em site. Também é uma coisa assim. É confiável ou não é confiável? Seria confiável se você fosse num hotel e marcasse num hotel. E você fosse pra lá, porque é um lugar que tem câmara e não precisa ninguém fazer... Tipo, você não corre nenhum risco, melhor dizendo, não é mesmo? Porque vai que você marca na casa da pessoa, em outro lugar que... Sei lá, gente. Hoje em dia não dá pra confiar em ninguém, não. Mas, assim, tem gente que trabalha em site e gostam mais, sabe? Você bota lá as suas fotos, você bota o seu valor. Então, quem vai procurar você já vai saber o seu valor, vai saber se você passa cartão, aonde você trabalha, em que local, como, o que você faz, o que você não faz, etc. Apesar que o boate também, os clientes, a maioria, acaba perguntando, né, essas coisas. Tipo, ah, você faz isso? Ah, você faz aquilo? Não, ninguém é obrigado a fazer nada, né? Portanto, tipo assim, eu quando fazia anal, eu cobrava mais. Tem menina que fazia anal que já incluía no programa. Então, essas aí já ganhavam bastante clientes. Eu, não, filha, já é uma coisa que eu não gostava muito de fazer. Se eu não cobrasse, aí eu não ia fazer mesmo. Então, eu já ganhei bem também fazendo anal, tá, gente? É um, tipo, um extra. Então, também tem o site, mas é assim, né? Aí tem como foto acompanhante. Foto acompanhante é o site que a maioria das pessoas estão usando hoje em dia, né? Eu já vi muita foto lá de meninas, até pessoa que eu conheço, trabalha lá. Pra você ficar no dos top, você tem que pagar uma taxa, né? Aí você tem que, acho que lá é cartão de crédito, não me engano. Pra você ficar lá em cima, pra pessoa te achar primeiro, né? Porque tem várias regiões, vários lugares, várias meninas. Então, pra você ficar lá em cima, pras pessoas te verem, você simplesmente tem que pagar uma taxa. Então, mesmo assim, eu acho que ainda compensa também. Ah, depende, gente. Depende do gosto de vocês, não é mesmo? Mas é isso, gente. Essas foram as boates que eu trabalhei, as casas que eu trabalhei. Enfim, gente. Tem, gente, tem lugares que eu realmente não lembro os valores. Porque tem lugares que são muito inferiores mesmo, tipo, 80 reais. Então, é, cada um sabe aonde bate, né? O calo aperta, não é mesmo? Porque a situação tá muito, como é que fala? Favorável pra mim, né? Até na época que eu resolvi, assim, me casar com o PES, que eu resolvi vir pra São Paulo. Então, eu já tava numa situação bem precária, porque eu não queria mais trabalhar, né? Depois que eu conheci o PES, eu comecei a... Sabe aquela paixãozinha, sabe? Que você não quer mais ficar com ninguém, sabe? Só fazia mesmo o valor do aluguel, de comer, sabe? Não queria trabalhar muito. Então, às vezes eu ia pra boate, ele tava lá e dormia, gente. Realmente. Falei, ah, não. Daqui a pouco eu vou ver meu mozão, não quero trabalhar mais, não. Era bem assim. Então, pelo amor de Deus, não se apaçone nesses lugares. Eles focam no dinheiro, ó. Focam nisso aqui, ó. No money money, no dólar. Porque, olha, uma coisa que eu acho bacana de boate é que você conhece muito gringo, gente. Você conhece muito, muito gringo. Nossa, eu fiquei com boliviana, eu fiquei com japonês, eu fiquei com americano, eu já fiquei com um monte de gente. E eu nem falava a língua deles. Só fazia o que tinha que fazer, né? Já ganhei dólar também, que eu acho que era muito legal, né? Na minha época eu não tinha esse negócio de receber dólares aqui no Google. Então eu recebi dólar, achava que era a coisa mais, tipo, chique de doer. Mas, enfim, gente. Era mais isso mesmo que eu queria falar pra vocês, conversar com vocês, falar sobre boate que valeu. Espero que tenham entendido, né, algumas coisas. Se ficarem mais curtas, uma curiosidade que vocês querem saber, comenta aqui embaixo nos comentários. Que eu vou estar respondendo vocês. Ou talvez eu traga outro vídeo falando sobre isso. Então é isso, gente. Ah, eu sei que muitos vão perguntar, assim, sobre clientes. Então, se você quiser saber mais, gente, vai ter que deixar seu like. Vai ter que comentar aí embaixo. Vai ter que se inscrever no canal. Ativar esse sininho, porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Que vocês vão adorar conhecer. Então é isso, gente. Vai estar escrito por aqui, porque vocês sabem que eu falo pra chuchu, né mesmo? Um beijo enorme no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.